Quem que você é? Eu sou um carinha aqui, eu sei qual o nome dele não De vermelho, de cabelo Pula Para e pula Eu tô aqui no final, tô indo pro carro Pô Bom, deixa logo ciente a galerinha que aparecer aí Que a gente vai se matar Vermelho e negócio Vai ser duplinha não Eu só quero saber quem que você é pra eu ter mais mira Eu também quero Você é o Japinha de vermelho? É, subi no ônibus Aqui agora, tô volando Ah tá, beleza, só a ruivinha aqui Beleza Tô atrás de você, te bolinando Não Pegou a ruivinha vai ser fulminante Ah, mas eu tô vendo Tem bastante pluriano aqui Bastante asiático Depois de pegar meu celular pra ver o chat Que eu não consigo, não vai dar problema Se quiser eu abra aqui no PC e vejo Não Se quiser ver É, vejo assim Sem o celular eu posso ver o chat quando acabar Porque aquele negócio não fica transparentezinho na tela né velho Aquele aplicativo do chat É fulzão Sem falar quando for pular Sem falar nada Semmão 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 Em Tem que sobreviver, a gente tem que se encontrar na treta Tem que matar o outro, tem que sobreviver até a hora da vida Não pode ser fracassado e morrer antes Só sossego quando tem que matar É isso Acho que não cai muita gente comigo aqui não Não vai cair Caiu só um cara comigo, a cidade é só minha e dele Eu tenho uma arminha já aqui no telhado Não cai nessa fazendinha Fazendinha é? Eu sei onde que é essa fazendinha Eu sei onde que é essa fazendinha Não vou cair nela mais não A gente tem mais aqui, tá louco? Conhecido mais como Acre Tô fora, tô fora, já abortei a missão Fazendinha Pegar uma zaga e vou pra fazendinha também Já abortei a missão Tem eu e outro palco Gortei a missão Essa atalha já sabia onde eu tava Tem mesmo É costume de jogar com galera co-op É P-U-B-G, tá ligado? Bora não sei pra onde Só pode falar uma coisa mano Fala se fechou ou não se fechou Como assim? Se fechou dentro do gás ou não Tá Não é de diversão, só precisa ver a gente tá caliente Não, na verdade a gente pode até dizer onde que a gente tá Mas, vai ter que matar Se você quiser vai lá né Tipo, fechei fora Opa Opa Opa, escudinho Era tudo que eu queria Chega Nossa, headshot Nossa senhora De, de, de shotgun? Nossa Eu entrei no Sabe aqueles bunkers? Na casa De casa Eu entrei em um Eu ouvi uns passinho lá fora Opa Alguém vai entrar Eu fiquei só esperando Entrou foi na cara mano É porque tinha baú aqui embaixo O cara ouviu o baú também Nossa senhora Ainda ganhei um shieldzinho Eu vou ter que meter o pé daqui daqui a pouco O cara aqui tá violentíssimo Eu não sei nem se eu tô dentro Eu tô dentro Eu tô fora Cara, eu vou procurar treta não Eu vou me esconder E depois eu mato a galera Fiquei mais Mais sossegado Mais, mais, mais No trapaceiro Um 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 Você devia estar se filmando, sim. É, não sei por que tu não sei. Pega aqui, pega aqui. Você tem o costume de ficar olhando pra trás também, né? Antes de correr. É, aí eu fico apertando Alt. Não é um bom botão pra esse jogo. Não é um bom botão pra cá aqui. Grande dica, não corra perto de casas em pé. Foi por isso que eu vi que o cara tava chegando, senão ele ia me pegar de costas. Eu tô ferrado. Muito boa a posição. Não, o meu problema é as armas. Eu tô no meio, não tenho nada a ver aqui. As armas até que eu tô tranquilo. Tô com duas azuis. Tô achando que eu vou garimpar umas pedrinhas aqui, né? Ah, gente. Poder fazer uma construção. Pega a pedra aqui, pega a pedra. O bom que a lenda é que a gente tá podendo correr ilimitado. Eu gostei. Tem aquele negócio do P.O.B.G. Mas tem essa parte da construção, mano. Então você tem que parar do nada, pegar uma pedrazinha, tá ligado? Sim. Alguém entra aqui no outro. Tá bom, eu peguei o suficiente. 140 de pedra, não dá pra... Pessoal, tô vendo o nível. Se ele entrar, eu vou no jogo sujo, não. Passou reto. Não, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tô com medo que me pela aqui no meio do mato. Mata aí. Boa. Querendo ou não, a gente tem que ir bem aqui jogando essa estratégia. Não é estratégia de covarde, é estratégia. Não, pô, é... É estratégia. É isso que eu digo, pô. Engraçado foi uma vez, né? O cara que ganhou o evento de P.O.B.G., tá ligado? É. Ele tava jogando assim, na estratégia, tá ligado? Ganhou. Aí os caba... Ah, mas não é assim que se joga. É assim que se joga. Como assim? Quer dizer que eu ganhei de profissional sem saber nem jogar. É. Tá ligado? Pois é. É até um desses assim que se joga, mano. Tem que meter o pé logo, né? Vambora. Ah, merda. Perdi a vida de... Ah, valeu, valeu. Vou mudar. Alfa. O que é que eu vou falar? Falou. Que lá na Twitch tá com o nome errado, eu acho. É. Não sei se eu vou tirar tudo aqui. Já tá na safe, Kent? Oi? Já tá na safe? Tô. Tô. Agora parei feito um idiota ali no canto. Vou mudar aqui. O nome. Vou dar só uma olhada aqui se eu tô morrendo ou não. Vou agachar. Agacha. Dá uma agachadinha. Bota a mão no joelho. Tapei o BG, né? Hummm. É quase. Vai ficar meio zoado, hein? Tá parecido, mas nem, né? O gráfico mudou. Mudou um pouquinho, né? Mais cartonizado. É. Nossa, tô no teu... Nossa senhora. Quem pelo céu? Tá no jogo? O pior é que esse negócio desse chatyoto, ó. Olha só, antes de fechar. Esse negócio desse chaty, é... Nossa velha da puta, mano. Meu Deus. Vai acabar morrendo por esse negócio aqui, mas beleza Fechou muito, cara E a treta que tá rolando aqui do meu lado? Ela que é agachada em jeito nenhum idiota E a galera com sangue nos olhos, mano Tô ouvindo Tô ouvindo o que, menino? Tô ouvindo um tiro de snap, hein Eita Olha o cara da Epic, morreu Tô com medo até vendo o grama, mano Enviu uma grama ali Chega, eu treinei as bases Eita, agora eu tô chegando perto de você, viu? Tô ouvindo tiroteio agora Antes eu não tava vendo nada Esse chat ainda vai matar Tem medo Tem que viver esse chat aqui Vai agachar o chat de novo Vou botar ele lá em cima Queria que esse chatzinho ficasse transparente Sei lá Invisível Desse rei Seria muito bom Se ficasse invisível ali no jogo Vai ser sucesso Alguém já esteve aqui Mas aqui é um bom lugar Até esse circo fechar Acabou a minha madeira Vai ser toda a minha madeira Pra eu subir numa montanha Pra que eu não tenho sniper? Não é, eu não tenho Ficou meio cinecto isso aí que você fez, viu? Pior que aqui tá tudo luteado Aí eu tenho uma merda da metralhadora véia Vagabunda Eu não tenho sniper Eu não tenho sniper Eu não tenho sniper Eu preciso sobreviver, mano Eu acho que eu vou Não, é isso aí Acho que todo mundo tá precisando É só você morrer Puta que parei Acabei de ver eu falar da puta Fudeu Muito Vai fechar Meu Deus do céu Pode dar isso, mano Se alguém atirar em mim, atirou Eita, tem um outro Puta que parei Volta mais Azevedor geral A tempestade? Não, os carinha aqui, mano Não tô comendo nem doido, mano Bom, vai ter como eu Puta que pariu Fudeu muito Não podemos nos encontrar É, eu vou assistir o gameplay do cara aqui Vai ser matando ele Até tu morrer Não vai demorar Tô vendo tiro Tô indo pra frente da guerra Só que eu vou fazer aquele esquema Eu vou ficar bem no limite Porra Tem alguém aqui dentro Nossa senhora Quase levei Merda Se outra pessoa matar ele Aí eu vejo Aí eu vejo a câmera de quem matou ele Sim Mata aí, graia Filha da puta Não Olha, graia Mata aí Mata aí Você não tava vendo isso que o outro tem, não Nossa, mano Sorte que a Lança Granada demora muito pra estourar Já acertou no meu pé Como é? A nossa granada Você tá no teu pé? É, mas ela demorou pra estourar Volta aqui, mano Quer lutear? Pronto Posso fazer O murinho Pronto O cara tá paradão aqui, mano Todo, todo, todo nada a ver Morri Ah, se morri Bom, beleza Tô na visão de outra pessoa M4 Asferman Enquanto o Graia morre Vou ficar vendo esse cara aí Enquanto eu dou uma divulgadazinha aqui Vou Vou Vontade de perguntar pra você Não, o pior É que tem gente perto Tem, né Tá, tô dentro Vai fechar Qualquer coisa Na hora do desespero Tô com o basul Temos mais dentro Tô, mentira Ah, já tô fechando Aqui, ó Tem umas 12 muito boas, né Nesse modo É, acho que são só duas 12, não Duas shotgams É, duas 12, né Uma da portadeira E uma E uma vermelha, né Sim Eu tô com uma vermelha Só que com a realidade azul Cara, a outra é muito ruim, velho É, eu não nem Eu tô com essa alt Tô com A coach Essa Shotgun boa E uma basul Porra, bom Basul que é bom Basul que eu peguei agora O cara aqui Que tá aqui O cara tá de De alguma arma aí Não sei qual é não Mas deve ser boa Porque tem uma Uma verde jogada aqui Na frente dele Ele não tá nem aí Uma 12 Nossa, tem que fechar em mim Cara, eu tô Bem Coberto Mas eu tenho Quase certeza Não tem ninguém aqui Comigo Eles tão tudo lá Estão na cidade Então eles devem Fechou Subir Porra, mano Eu queria ter morrido Eu só vou estar vendo Tua cama É Pronto, tô dentro de novo O bom é que ele tá Fechando muito pra mim É, tá diminuindo Os caras vão ter Corrido muito Eu já tô pronto É bom Aí é bom Tem alguns jogos Que eles não fazem isso Mas eles fizeram aqui Que é bom É, queda de bala Muito bom Tipo, né Aquele negócio Que quem atirou Quem clicou primeiro Matou Não, um que não tinha Era H1Z1 Aí os cabos implantaram Queda de bala Aí os moleques Começaram a chorar É, não sei o que É Juntaram queda de bala No jogo A questão de aqui Você clicou A bala já chega no cara Também Isso também tem Em alguns jogos Que é horrível É Isso aqui demora Você dá um tiro de bazooka Você pode correr E chegar junto com a bala E quando eu matei o alfa Morou pra bala chegar Todo mundo Todo mundo cauteloso aqui Viu? Agora engraçado Eu já tomei tiro de snipe E não morri Não Dependendo da distância Não mata Eu tava longe pra caramba E o alfa morreu com um tiro só Eu não sei se o outro cara Tinha atirado nele É depende de tudo Onde você acerta E se a vida O cão Tava aceitando O shotgun Ela tava com um shield ainda Eu sei que eu tirei o shield todo Nela Numa vez Ninguém quer Ninguém quer se encontrar aqui não Olha o patiro Olha que dia Tá dando tiro Eita Esse moleque tá brigando Ele morreu Só o treino Ganhou ou perdeu aí O que você tava vendo Morreu Ele morreu Você tá vendo outro Tô vendo outro Tô vendo Pernola Fechando Deixa eu ter que ir pra trás dessa pedra Aqui eu tô seguro Jorou o item com força Os caras tão se matando Pra mim tá tranquilo Ah mano Tô doido pra que Se eu venha com o modo squad Logo deu 26 Tomara que o squad entre antes Será que não entra? Isso aí é louco Isso aí é muito foda Você podia falar Vamos colocar a atualização O squad É que o negócio Faz duas semanas Então Achei 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 O cara Achei Um cara Tô vendo Só tem mais 5 Comigo Pernola tá aqui Na proatividade Ela tá agachadinha Agora ou não? Correndo agachado Tá Abaixadinha Aqui na proatividade Eando perto de um trem Né? Não Fechou em mim Ele vai vir pra mim Tô vendo os caras Tretando ali Tão lá do outro Do outro Bordo Agora o que você tá vendo Morreu não? Eu tô vendo não Eu tô rentrando Não é treta não Ah tá Fechou em mim Só tem mais 4 Eu matei 3 Tô com verde mesmo Boa mesmo O bom que vai fechar Mané Bazuca Tô vendo Tô vendo Que ela tá atrás Do trailer Eu não vou lhe falar nada Pra não dar vontade Mas Não Não Eu tenho um cara de sniper Pra esse canto Só tô com medo Que ele esteja na turma Eu queria tanto ter um sniper Não é moral Ela sacou já Onde é que tem um cara Achei Achei Eita Porra Acei que tem esse aí Você tá vendo Não Correu do trailer O que eu tô vendo Tá pensando em usar um rocket launch Será que você não É Atrás da pedra E tem um rushando pra mim Morri Maldito Não Eu tentei acertar um rocket nela Tu tá vendo Pernola Não Tô vendo Olha o pau Acabou Pernola tá atrás De uma De uma Casinha Que merda Eu devia ter esperado Eu atirei à toa Vai sair logo Entrar logo O outro Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Eu tô morrendo logo Ah Dá pra ver Seu chat Aqui sim Ó o senhor Deplay falando nele Eu vi Dizendo que viu a notícia Falando desse modo Você consegue ver o chat? Consigo abrir o programazinho Aqui no cantinho Show Tô do céu Pode ser que me atrapalhe Mas acho que não É O modo novo aí Tá podendo jogar só em Como se fosse uma beta Né Do modo De overwatch E pelo BG Muito bom Esse jogo é muito bom Recomendo E agora então Pra quem gosta desse gênero Eu fico um bom tempo só aqui Pô Muito bom O cara tem 2 mil falas Aqui Opa É Com esse modo novo Aqui Podia agregar Se não tiver o jogo Vê alguém que venda aqui Normalmente 100 reais Ou eu Ah Você já deu play aí? Não Ainda não Caramba Fui no automático Bora play? 1, 2, 1 E play Bora Eu já tava indo Já quase 17 tempo Estimado? É Então Perfeito Entramos 31 Aguardando 31 jogadores Né Uhum Entramos Mas é cara Tem 2k de falas Aí Deve Pô Muito bom Modo novo aqui Eu acho que Ajudar aí teu canal Porque Tem chance De fazer sucesso Né Sim E ele é um pouquinho Diferente Tem umas coisas Um pouco diferentes No jogo O fato de você poder Construir Quebrar a casa Que é coisa do jogo Mesmo Sim É muito legal Não Não É aquele negócio Dá pra comprar Em dólar É tipo um Rust com P.O.B.G Né Só dá pra comprar Em dólar mesmo Mas Só que Você pode comprar De quem Você pode comprar De quem já tem um jogo Pronto Eu tenho um Ok mesmo Aqui pra vender Vender Por cem reais Parece O jogo Por dólar Sai Cento e vinte É O jogo por dólar Sai por aí Além dos impostos É Só que Quem compra um pacote Maior Ganha um Ok Aí Eu tenho um Ok E vou vender Por cem reais Aí você Assista aí E vê aí O que é que tu acha Do jogo O negócio Eu recomendo Com esse novo Modo aqui Acho que Tem futuro É É Trolef Não entrou Essa dinâmica De uma parada Parecida com Rust Pô E PUBG Vai ficar muito foda Tá muito foda Aí a partir do dia 26 Vai lançar mesmo Propriamente dito Você tá de que? Eu tô do Ruivinha 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 Eu tô de Ruivinha ou Luivinha? Ruivinha Ruivinha né Eu tô de Morales Normal Morelão Pô mano Eu peguei uma trap Quero botar a trap Ah mas não dá dano aqui né Ah não dá dano Ruivinhas Vamos mirar nos Ruivinhos então Que só dar dano aqui Ele tá dano aqui Ó Eu não posso ter ni Que só dar dano aqui Eu não tô Achei eu de bola, gostei. O único da nossa galerinha que matou pra um atleta foi o Avenger. Eita merda, publiquei no grupo... Espera aí, isso foi. No grupo de H11. Começou, hein? Começou. Hum, ele vai vir por cima. Virginie. Cara, eu já vim nessa Wailing Hood aí, não gostei não. É só uma casinha lá no meio. É um labirinto lá, é da hora pra tretar lá dentro. O cara falou alguma coisa aqui, mas... Espera aí, tem que olhar. No caso, essa parte seria a parte igual ao teu OBG. Antes do avião. Isso, isso, isso. Sim, sim. Fica lá, de boa, juntando. Esse é o nosso avião. É um bus. É o BattleBuzz aqui, com a Rave tocando lá dentro. Sim. Show de bola. Vai, que aí, só fala uma coisa. Já pulou ou não pulou? Era eu. Eu não sei de nada. Eu não quero que... Eu não sei de nada. É só sair daqui se me chutar, né? Sim. Oi, Vinha, né? Bom... Sim, realmente. Lembra as máquinas do KND, turma aí do bairro, mano. Sei. Tôzinho. Eita, o maluco já caiu ali na montanha lá. O cara não tinha parado pra ver essa parada do KND, não, mas... Pô, é muito tempo. E deu ruim. Zebrou, zebrou! E a gente não tem paraquedas, né? Uma o Azadelta doida. Facinho de se mexer com ela. Azadelta da bunda. Peguei uma Colt já com essa. Madeira pra fazer escada. Mãe já. Morreu? Não. Sim. Opa! Oh, tô na atividade. Lá da minha fábrica vacinou. Falou, otária! Falou! Matei um já, hein? Quanto custa esse game? É, infelizmente... Torpedo em BR. Esse game aqui só tá pra vender em dólar, né? Só custa em torno de... 120 pontos. Só que... Você pode encontrar a galera que vende por... Por cem reais, né? Eu mesmo tô vendendo o meu por cem reais. O meu não, né? Uma conta extra que eu tenho. Uma que é extra. Assim é o único jeito pra você comprar em reais, né? Matei! Matei um! Matei um! Matei um também, né? Só que eu tô foder. Tô no canto que não tem nada. Aí doidona, a Negona veio, tomou tiro aqui de dentro. Depois veio aqui de novo. Queria morrer. Não, tinha um loirinho aqui junto. Não sei se eles tentaram ir a Negona matou. Cara, eu não queria pegar essa pistola, velho. Tem uma arma, né? Assim, vale porque... A partir de agora são dois jogos, né? Antigamente eu já achava que era um jogo muito bom. E agora então... É um jogo survival que tem essa modalidade. É, você... Aqui no Fortnite você tem agora essa modalidade aqui, que é igual ao PUBG. E tem o jogo em si, que é na parte tipo... Tipo um survivalzinho com construção. Bem interessante aqui. Eu posso mostrar depois. Tem vídeo aí no canal. Não, não. Então por isso que eu acho que vale a pena, né? São dois em um. Nossa senhora. Eu dei que tá longe pra onde ganhar. Tem um baú aqui em algum? O resto é esse baú, mano. Sai daqui. Não, não. Não, não. Tá longe, tá longe. Nossa, tem que sair logo daqui, né? Você tá dentro do guys ou fora? Tô dentro. Não tá nenhuma marcação, eu tô dentro. Cara, eu tô escutando o barulho do... Do baú, mas eu não tô ouvindo o baú. Cadê a Jess? Que porra é essa, mano? Esse barulhinho aqui, ó. Que tá fazendo aqui. É barulho do baú. Tem umas armas boas. Será que é aqui embaixo? É aqui embaixo, caralho! Oba! Shield! Pode. Shield é bom. Você tem um zapper? Ou... Outra coisa boa eu peguei aqui. Lança... lança... Granadas aqui. Eu não gosto da lança de granada, não. Eu já não tô gostando muito do... Da bazuca. Mas o que vem, né? É louco, né? Tem uns mais perto... Matou só um também? Oi? Matou só um ou dois, velho? Matei... Um. Armar de longe eu já não tô bem, não. Os caras assim me pegarem aqui, eles me arregaçam. É... Quebrar a parede, não. Acho que ninguém veio pra onde eu tô vindo. Tudo pra lutear. Hum... Engraçado, né? Como os youtuber grandes do Brasil não fez muito gameplay desse jogo, a galera nem conhece, né? Como? Tipo, o youtuber grande que fez aqui, fez pouco foi o gameplay RJ. Aham. O resto eu não fez, aí a galera não... Eles não divulgaram. É, se divulgar a galera compra, tá ligado? É... Sim. Molha a mão do youtuber desse aí pra ele fazer patrocinado, pra ver se não... Não bomba. Eu vou camperar a ponte aqui, mano. Que ponte? Tô numa ponte. Eita porra. Não, não era ponte não, cara. Eu falei na hora errada, eu podia ter esperado um pouquinho mais. Tô camperando não, Graio. Tá, beleza, então. Obrigado. Pior que é numa ponte, mas eu não sei. É... Vendo pelo... Não sei de nada. Tem duas pontes aqui, meu Deus. Já foi, você perdeu a oportunidade. Que merda, mano. Então eu vou camperar os pontos pra... Pra as pontes. Tem sniper, né? Pior que não tem sniper. Se eu camperar, eu não tiro, mano. Vou sair daqui agora, já me... Já me cabotei. Ah, mas eu acho que você tava na outra ponte. Eu tava na ponte verdezinha. Ah, então era lá de cima. Tava na pontezinha laranja. Então a gente já sabe onde que eu não tá, ó. Vou seguir o rio. Vou te achar no rio, mano. Tava no escandeiro. Chega aí pelo rio. Ih, fechou. Fechou de novo, hein. Fechou, chegou longe. Bom pra mim, bom pra mim. Vamo embora. Nossa, cara, só tô com arma nojenta. Cara, galera, pega arma. Cada arma é boa, mano. Deixa a arma, tá ligado? É. É. Galera, tipo, se eu pegar arma na bolsa, eu vou pegar munição. Pelo menos, cara. Vou pegar arma aí. Vai ser munição. Tá doze vermelhinho, eu tenho dano com o tiro com força. Dá pra brincar. Tchê. Tá streamando no YouTube também? Tô nos dois. Meu amigo meu, você vai trabalhar vagabundo só de noite, só de noite. Opa, agora eu tô vendo, gente. Tira, tira. Tá vendo não, tá vendo nada. Tô vendo o meu correndo. Fechou o olho, então. Mara que não seja ele. É homem? Não, não. Sou mulher. Ali, ali. Por que que não tem sniper aqui? Eu acho que ele tá me vendo. Ele tá no campo abertão, velho. Só que eu não olhei pra ele. Não, é um homem. Ih, tô trocando tiro. Matou. Ou morreu. Eu vou me aproximar. O que é que eles estão construindo aqui, velho? Ah, rachou mais um outro. Mentira! Um tiro? Caraca! Matei o cara na fuga. Achei o outro. Foi só um tiro, cara. Só um. Agora o cara está indo lá. Ele vai lá pegar o loot. Zero um. Ele vai lá pegar o loot. Tem gente aqui do meu lado. Estava escutando passos ali. Tem uma escadariazinha. Quase matei o cara. Acho que é isso que eu tenho. Já vou ficar ciente. Não, cabelo não. Eu não estou atirando. Atirando? Como assim? Está rolando uma treta louca aqui, mano. Estou vendo o tiro. É você quem? Eu não. Parece tiro de quem? Não. Estou só escutando. Estou escutando. Estou escutando. Eu não tenho opção. Mano, fecha logo essa merda aí. Estou olhando aqui para o cara aqui. O outro cara que eu deixei escapar, ele estava onde eu estou. Que pariu. Mas eu sei que ele está só no pó. Porque ele... Acreditei oitenta e pouco nele. Sem shield. É isso. Oh... O que é isso que faz? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. pra quem tá vendo isso aqui que eu tô fazendo não é tô vendo lute através da parede não só tá escutando o barulho do balão que a galera acha que eu tô usando a opa sapacapa internação sangue de escudo, sangue de escudo rola voltei já tô com uma linha verde já aqui é muito bom, vi uma doze verde vamos opa, não tinha enfriado e violenta também organizar aqui tô vendo só tá com um quanto de atraso acho que não sei, acho que é uns 30 segundos é o atraso o atraso que vem dele tem um negócio hum escutado um barulhinho hum subsolo 38 vagabunda vou pegar as balas ó acabou de morrer aqui no jogo vou ver se não tem a demora também ah, não ó, tá bem pouco viu tá bem pouco ó abri uma grade agora deixa eu falar quando você abriu aqui abriu abriu ó, morreu um, tá com 40 agora eita puta, achei alguém agora é a hora da verdade quem ganha sou eu hum, dá uma doze entro de casa ai tá citando barulhinho vamos lá em cima vai lá em cima vai lá em cima vai lá em cima pra ver se ó uma granadinha dando sopa aqui deixa eu ver trocar as coisas não vai dar nada nossa, é mesmo você tá com uma shotga minha filha meu deus tampa aberto tampa aberto ai pronto, agora sim marcou eu tô vendo essas sionas beleza cara valeu ai pra assistindo ai a live olha só o cara vai tomar um banho vai ficar que orgulho hein que orgulho nunca aconteceu isso comigo era o meu sonho velho ai ai porra olha só que dois baus hum é essa construção no jogo mesmo sempre tem cofre e baú ah muito bom adorei tem um baú a mais aqui acho que é em cima vamos ó vamos 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 ó já se retratou ali mano porra o cara feliz a moleca diz que não tem nada a ver abriu, abriu, abriu no celular 4 granadas 4 granadas eu acho que ta na hora de eu ir pra área não sei que no BG a granada é muito boa em algumas situações quando o lugar esta muito fechado mas aqui eu não vejo muito tão bom não eu gostei de ir pra quebrar hum hum é a lança granadeira tem barulho também e quente e quente acho que da tempo de averiguar não acha que não dá não, dá não corre, 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 corre e quente eu não queria te dizer nada não mas e quente eu to vendo coisas acontecendo aqui não, não, ta vendo nada aham tem alguém perto de você, ta tem não hum não mano, você ta fugindo cara nessas tionas que eu to assistindo aqui ta atrás da sua casa sério mano eu to vendo as duas casas aqui na live e no meu pc porra não da pra editar a escada dos outros não não na hora só edita o que é seu não acho que era a casa parecida não não não, porque se sair ou você foi pra pro meio de uma floresta ou pra uma cidade ta muito fechado o gás oi ta muito fechado o gás deixa o meu mapa ai eu to bem na beirada do gás ta eu vou embora puta que pariu, vai dar não não, é aqui teve uma hora que eu tava com pouca vida eu construí realmente um paredão na minha frente eu vou até ajeitar aqui e deixar de metal porque nunca se sabe né já que eu tenho 90 metal da pra fazer 10 paredes cada uma custa 10 sim mais que esses lindos você não vai voltar lá pra cidade não? não, não ta longe pra caceta ah o gás, o gás ta fechando longe? oh ixi, então acho que eu vou ver alguém morrendo pro gás não sim, cada muro que você faz custa 10 da pra fazer 9 qual que é a construção? ali no f1, f2, f3 e f4 são as construções os tipos não, 9 cada um custa 10 não cada um custa 10 não, miserável ah, miserável e o cara ta vendo nossa mano, ta sendo pego por trás também uma sniper roxa que o cara pegou lá foi? nossa nossa senhor eu sou professor de matemática é um dos melhores olha ai mas eu acho que eu falei isso eu acho que eu falei isso porque meu muro com meu construtor lá no jogo mesmo não 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 acho que foi isso tô vendo o cara tirando de você é a sniper roxa viu ele ta quebrando ela ta quebrando o tem outro tirando de você também tinha outro cara, não foi nem esse que te matou ai meu deus ai meu deus vamos lá foi bem foi bem o volto foi cercado puta merda bora novo bora uma duas e e play não, calma é é que eu tava vendo aqui o chat chapadão 3 2 1 play puta merda mano 220 jogadores? pior que era 2 ah sim sim estamos iguais estou ali pela live é agora eu pausa live né pra não perder a graça pode ficar tranquilo aqui no nosso final é porque é 10 segundos eu pensei que era mais não é bom mas mesmo tu vendo pô não consigo te matar facilmente eu vejo antes que você pula e vou atrás de você parada ai entrou a partida? deixa eu ver deixa eu ver aqui esse vídeo do cara aqui é de 8 segundos vale beleza finalizei um acho que eles vão levantar não sei se eu finalizei não tá aqui na minha frente tá levantando vem 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 eu não consigo correr eu segurei o shift pra atirar ele tá aqui levantando o outro o outro vai ficar com muito poucas vidas 28 segundos ah droga boa atrás 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 finaliza a mão atrás calma ai fica tranquilo porra não me deixe nervoso caralho porra moleque porra moleque porra moleque não me deixe nervoso eu fiz um acho que eles vão levantar não sei se eu finalizei o cara senta com as coisas de joelha na parada eu sou o loirinho de novo pula pula caralho tá aqui eu tô indo pra vanda tá atrás da vanda? o cara quer fazer cosplay de Ellen enquanto joga mano ele deve note esse é o loirinho de novo? eu tô de falcão eu tô de falcão uma vez eu vou entrar na partida em primeira pessoa velho pra ver é bom que se tu morre no pub lá tu já já tá em posição fetal né quando já já chora tu vai em primeira pessoa? não não mas assim é foda se a primeira pessoa tivesse a arma pelo menos né vamos cortar tá já deu pra quem entendi eu não tô te ouvindo aqui oi tu não tá me ouvindo ah não agora eu tô mas quando eu não tô falando não não mas eu tava piscando aqui sim se tu esperou até o final pra ver o que dá ou tu alguma vez? não ele deve te jogar né eu vou ver aqui esperar até o final pra ver hum então quer dizer que você ainda não caiu né hum 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 não não é você vai cair onde que é? hum vai no rabo hum hum vai cair no Acre? hum caí em lugar nenhum hum tomara que você caia no Acre sua partida ou a minha vai demorar bem pouco então hum agora o planador aqui tem uma precisão infinitamente melhor do que ele foi o vg né lógico né esse bagulho é futurista escroto hum hum é que você só não cai onde quer você sei lá vovizgo hum 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 O que é isso? Vamos lá. 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 O cara tá não, cara. Você é... Eu vou morrer antes. Eu vou morrer antes. Eu vou fazer essa casinha, esses dois casinhos. Pelo amor de Deus, mano. Me deu uma arma, tava vendo o meu lado. Puta merda, andar um sem mais... Sinceramente, mano. Não tem como não eu se dirigir bem pra esse lugar. Ai! Uuuuuuuluiuiu, papai! 8 DHB! É... Pode ser, gente, fumando. Me da cu! Tomando isso aqui já! Uuuuh! Ficou pouco, mano! Meu cu não tava passando nem sinal de wi-fi ali, mano. Nunca passa. Sempre passa, quer dizer. É, dar um peidinho e tchau, né? Pelo que eu tava com uma dozezinha ponheteira maldita, mano. E ainda bugou no chat aqui que eu fiquei olhando. Sério? Eu fudei mais ainda. Bom, mano, tem um baú aqui dentro. Eu vou precisar desse baú, sai daí. Aqui em cima. Ah, aqui em cima. Engraçado que eu tava lá em cima, né, velho? Mas eu achei que não tinha, mano. Eu acho que ninguém tinha. Ai, meu deus! Mandar de porra! Eu tô com medo aqui. Todo mundo manda eu trabalhar, mano. Essa galera é foda, mano. Como que você não trabalha? Eu trabalho quase todo dia, mano. Os caras vêm com essa onda aí. Não manda o cara trabalhar, mano. O cara aí, o cara fica andando num barco aí, fazendo merda nenhuma, né? Ah, não. Juiz no PV não é o... não é o... acho que não é o Juiz. Um... Hum. Uff... Finalmente, achei poção aqui, mano. Tô vendo um carinha ali... Não sou velho... E eu vou lá, eu quero nem saber, eu vou pra teta. Não vou não, sou covarde. Eu também. O que é isso aí mesmo? Certamente tá botando armadilha lá. É bom que, por exemplo, no DS, isso você corre muito, tem problema com a mira depois, né? Fica cansadão. Meu Deus! Vou morrer. Muito ruim, fui aqui, mano. Morreu. Oh! Eu cozinho, não faço sinal de wi-fi. Ah! Sei lá, não entendi 10% aí do que... Ah! Beleza. Coringa mandou avisar. Quem quer jogar esse jogo. Ah! Não pode jogar, mano. Não tô segurando o dinheiro dele. Hehehehe. Essa galerinha aqui joga comigo. E aí, cara, tá quase atrás de um maluco, no meio do nada. Perdi ele. Ai, que delícia, mano. Madgit. Ah, um cara da Epic Games morreu. Vem comigo, pai. Vem. Oh! Vai ter pariu. Ele tá aqui. Mas vai ter veículo sim, porque... Tem a ilha lá, né? Pode nadar. Tem... Tchau, vai. Faz tempo que eu não pego uma Sniper. Tem... Tem... Tem que pegar uma... Tem... Tem que pegar uma Sniper. Tem que pegar uma Sniper. Tem... Nossa senhora, o cara tá longe pra um... O cara é louco, mano, ele começa a me atirar do longe demais, mano. Sério mesmo, você acreditou na sua habilidade aí? Não era nem sniper. Tem boa que eu dei uma trocada aqui, acho que eu tenho que ir a subida. Faz subida aqui. E aí dá pra ficar até a hora do... Galera, não quero ficar entendendo. Por que eu faço isso? Porque esse jogo é uma forma de adição. E eu posso fazer uma linda janelinha. E agora... Tem que ter uma visão boa. Deixa eu lembrar isso aqui, acho que não assim, porque eu só tenho uma bala. Agora que eu não lembro. Tá dentro do ciclo já? Eu tô. Do novo ciclo? Eu tô pensando em fazer sorteio, mas quando eu for fazer, vai ter umas regras bem... Bem nada a ver. Bem interessante pra poder participar do sorteio. Porque não é aparecer e ganhar xixia não, né? Eu ia pegar um cara desprevenido, aparecer o outro que ia tratar com os dois, mas eu matei um. É um lugar tão complicado com o que eu ia pegar. Engraçado que eu tenho escutado passos aqui embaixo. Ah, eu pensei que era automático essa merda, cara. O cara tava full também, mano. O cara tava fullzão. Aqui é a metralhadora, né? Ah, coach, eu segurei o dedo, mas ela... Semi automático, parece? É, semi. Semi automático. Só que ele tá ferrado, porque tem um cara nessa casinha aí, que eu tava tentando pegar. Mara que eu não morro que você venha pra minha visão. Opa. É, tá tritando com outro cara. Tu tava indo em Blizzard Park, não? Não sei. Eu tô aqui em Blizzard Park desde o começo. Matei dois, quase morri pra dois. Você foi capaz de lutar aqui, porque tava por aqui, porque tava tendo um estilo aqui. Nossa, o cara confundiu a arma. Vai logo se inscrevendo aí, se quiser um dia participar do sorteio. Não garanto também que vai ter. Mas acho que vai. Então. Então, o covarde só tá aí dentro de uma torre, então. Montou sua base de linha aí. Tremendo mesmo, você tá tentando acertar o cara. Você tá acertando só a parede, né? Tremendo mesmo. Inclui um ar, mano. Fudeu. Você não tem ar pra longe? E ele tem. Ele não deve ter muita bala, não. Senão eu tô gostando de estourar essa parede. Só que como eu não sou besta, né não? E eu não tô no circo. Vou deixar ele brigando aí com a minha sombra. Vou subir aqui. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Tá. Piedade de nós. Será que o cara ainda tá ali? O cara ainda tava lá, mano. Ah, aqui tem coisa. Aqui tem luta, hein? Eu acho que o cara que eu tô vendo te viu. É o cara ainda tá ali. Eu acho que eu tenho uns passos aqui. Tô cabreiro. Tô cabreiro. Medo. Humm... Quem é que é que é que é? E que... Fodeu. Não, eu tô dizendo fodeu porque eu não sei como é que acontece isso aqui. 3 4 aça mano o cara cara eu fiz uma puta gastei todo o meu recurso para poder descer sem morrer tudo olha a mega rampa É, eu vi. O que eu fiz isso? Caramba. O cara estava atrás da água e chegou um outro. Ele tinha todo o elemento surpresa e morreu. Surpresa, puta! Tem uma sniper roxa aqui perto da árvore, mas sem munição, cara. Com certeza. E o cara fechou no cara? Vou pegar esse carro aqui. Nossa, o cara jogou muito, mano. O cara jogou muito esse... Solris. O que ele fez? Não, jogou muito. Ele está full, mano. Full. Eu estou full. Fudido. Não, pelo menos pegou a minha. Um assalto. Mas só tem um 18T. O que tu acha? Dá para assaltar muita coisa com isso? Eita buceta. Tem um cara ali. Fudeu muito. Me diz... É. Para fora da puta... Se eu tivesse um sniper. Foi ali que eu morri. Essa treta aí. Esse cara é o Falcão, não é? A gente vê um Falcão. Algumas batem. Tô vendo outro cara que tem visual daí também, Kemp. Fudeu muito. Eu quero ajudar, mas não posso, Kemp. Você vai morrer, Kemp. Não pode ser isso. Nossa senhora! Nem sei o que eu tava tentando matar no começo. Eu morri ali perto. Fudeu, me fudeu. Ah, fodeu. Ah, merda! Eu tava vendo uma neguinha que tava te fechando aí também. Foi que eu morri. Embaixo aí da boot tinha uma van. Eu morri no trailer, quer dizer. Se eu tivesse pelo menos uma bazuca, mano, um sniper ali, eu tinha matado o cara, mano. Já voltei, viu? Tá, peraí. Tá vendo? O final da... Na hora que ele tava paradinho ali feito uma besta, se fosse um bazuca ali tem assim... Não dá pra atirar. 3... 2... 1... Vai. Foda. Mas beleza, beleza. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. Pausar o seu celular aí. Acontece, acontece. É... Eu devia ter construído alguma coisa também. Eu vacidei embora. É uma coisa que eu não tô meio que usando o recurso pra construir. Não tô construindo muito. É... Eu tô vaciando, mano. Vou... Vou preparar logo... Rapidão pra construir. Vou botar logo a estrutura com janela, tá ligado? Aí... Quando eu construir já... Já lancia a parede com janela. Beleza. É assim mesmo. 74 jogadores. Falta pouco. Uhum. Bom, hoje só vai dar pra fazer live até umas 5 e meia, 6 horas da manhã que... Sim. Que eu não trabalho aí dá pra fazer mais live. Relaxa. Aí você fica assistindo também. Aí você vê que lá vão... Alunos, faça esse exercício. O cara pega o celular pra ficar vendo o live. Coloca um puninho. Pronto. Eu levei. Só que não deu pra jogar não. Eu levei mais pra mostrar pra galera o controlezinho da IP2 PEGA que eu comprei com o celular. É. Mas tem um amigo que... Ele trabalhava com o controle debaixo da mesa, tá ligado? Deixava o celular com o controle debaixo da mesa e ficava lá jogando. Daí é... Cara, é profícil no tempo. Não tá um calor. Eu acho que você tem chance de gostar desse joguinho aqui. Sim. É do gênero, né? É do gênero. Eu tô de japonêsão. Camisa vermelha. E você? Muito legal. Eu arramei disso na faculdade. Pessoal deixou eu abrir a live. É o meu mobile watch. Eu tô de vez em quando. É quando eu tô dando aula, tá sossegado as aulas, dá pra assistir a live de gravação. Tem um dia, tipo, se fosse ontem, eu não tinha como ter visto nada. Não teve aula. Força. É porque como é aula particular, tá ligado? Se chegar cinco alunos, já fica foda, né? Você dá aula pra um, dá aula pro outro, dá aula pra um, dá aula pro outro, volta pra aquele, vai pro outro. Aí você não tem descanso. Sim. Mas já que tá um professor bem ruim, não vai ninguém, você tá ligado. Não é mesmo? Não, não é mesmo. O professor aqui faz uma multiplicação ali errada, né? Dez vezes nove. Dividido por dez dá dez. Eu acho que eu só vejo calum nisso. É, né? Não sabe nem. Acho que eles tão querendo me defamar. Quanto negro lá. Quanto negro lá. Eu não sei de nada. Quanto pro lado tu fala, cara. Não, valeu. Fica esperando então. Não, cara. Deixa de se roubar, então. Aliás, cara. Tem uma ponta de laranja só no jogo todo. Duas outras pontes lá nas portas. Não, eu tô escutando rave aqui não. Calma, bate não. Eu abri a live aí, pra ver qual vai ser o personagem. Bom saber que você tá escutando rave até perto final. Só no rave aqui. Vou deixar ele me chutar. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Agora a pergunta que não quer calar. Caiu gente comigo. O cara cai sozinho aqui, mano. É verídico isso? Tem um Dory ganhando. Tem um Dory ganhando. Isso que é bom, mano. Você pode ativar e desativar esse... Paraquedo, né? Tá bom. Sim, sim. É bom isso? Você é tipo... Você viu que nem... Tem muito negro, eu já abro de novo e continuo. O que não vai dar no canto bom, né? Porra, mano. Peraí, tá zoeira. Eita, já tá pipocando aqui perto. Ah, aqui embaixo. Vou pegar essa doze aqui. Só pra galinha. Tô ligado, puta. Ui! É, pra você morrer. Eu ia morrendo, mano. O cara surgiu do nada aqui. O fantasma aqui, hein. Mãe da puta, tu vai tomar no teu cu. Não vai pegar nada. Susto, mano. Mas eu tô do sniper roxo. Eita, porra. Tem que eu sou seu amigo. Deu a pena o susto. Lembra das traps que eu faço pra você no outro mundo. Não, não deu de nada. O cara quase me mata de picareta, mano. O bicho chegou do nada em mim e... Puff, 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 puff. Não, sim. Qualquer 3DHB tá valendo. O cara peidou pra mim. Ficou comidinho. Pegando a farofa. Aí que o meu só trouxa eu vou pra cima com tudo e ele vai imitar a inimigo. Boa. Boa estratégia, então. Tem. Você fica aí, né? O cara caiu junto com 1.000, mano. Que final da puta, velho. Só me tira essa dúvida aí, Cam. A coach é single. A... A K não. A K? A de madeirinha é Bostfire. Tá. É Bostfire. Bostfire. Eu tô caçando um maluco. Foda-se. Vou pegar você. Posso tá chamando a atenção do servidor todo? Posso. Mas... pegar as balas, né? Porque bala é bom. Bala é sempre bom. Maluco. Tá com bastante shield. Eu já tirei porrada e tiro de cara. Uh, delícia. O shieldzinho aqui vem bem a calhar, hein? Sim. Eu botei P.O.B.G. mais forte no Night, mas eu não vou ter dito botar P.O.B.M. Matei. Cacem, maluco. Foi até no inferno, mas peguei. E dropou a sniper dele. É roxo? É roxo. Sério? 11 balas. Perfeito. Deixa eu ver se é uma treta boa nossa, viu? Porque eu vou te matar. Ainda bem que eu vou pegar mais 11 balas. Pega. Quando eu te matar. Vou dar um sossego aqui, tranquilo. Pega. 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 Não se lag ele, mano. Não sai da cola nenhuma. Pega. Tem gente aqui. E se a gente consegue camper esse maluco. Não sei. Pode passar provavelmente. Nem queira. Ok. E queira. Não sei. Não sei. Não sei. Tem gente que vai vir esse maluco. Eu não consigo nem ver a teta É tipo um gordinho qualquer coisa se não conseguir mulher Mostrar a teta Uhum, tá Acontecendo uma teta aqui na minha frente Uma teta Puta que valeu, fudeu Teta, teta em mim Kemp, dá uma característica do local que você tá Tirando aqui Árvores e pedras Peraí, peraí que tem rede comigo Só não sei onde Nervosa Ui, 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 papai Fiquei com 2 de HP Cêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Que infarra Que infarra Que infarra Que infarra da puta Chega ai o cavalo manco Que eu vou te ensinar Puta que pariu, caí muito alto Penta Penta Deu um tiro de sniper Bom saber Como esta perto Eu to com bala com força E com pouca vida? Não, vida eu já curei Quer dizer, to dando Não, foi isso não Preciso de altura também Morrei pra mim Pior que eu perdi Tem mais escudo Tem mais nada Escudo é tão bom Nossa não tem nada Nada, nada Achei um cara É Lonjaço Falcão Você não esta de falcão Não Eu abri essa lab no começo Pra saber quem era você Safado Uma muralhazinha de cabelo curto Nem pense em me matar Quero matar você sou eu Vou Vou deixar assim Ei Pode fechar logo Se a tempestade Não Você concorda comigo? Por mim Por mim pode Então beleza Já sei que você esta dentro do círculo Eu sei que você esta também Então não me engança não Não tenho certeza disso Eu tenho certeza Absoluta Você esta me vendo Correndo no círculo? Não Mas você falou Pode fechar Já podia fechar essa página Eu vou chegar Proxão 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 Focão ali Pocão ali Small f****** Right Um rolo tiro ali pro lado que a radiação tá fechando, por causa de olho. Quando você ouvir que tiver algum lugar, você dá um canto aí, daí a gente... Fechando... E é? Eu dou o canto pra tu saber onde eu tô, né? É? É, lógico. Vamos falar... Vem tiro aqui na pizzaria. Aqui na pizzaria, então, você sabe? É, aqui onde eu tô na pizzaria. Eu tô vendo tiro aqui, aqui onde? Na pizzaria, beleza. Tá na pizzaria. Parece bom, ó, viu? Sua ridica parece muito boa. Você não gravou um vídeo e bota as dicas pra... Sim. Pra morrer. Você tá cansado de jogar? Hã? Dicas, você está cansado de jogar? Você queria morrer? Ah, que tiro, mano? Eu queria ver a live pra mim, mas não posso. Pelo do céu, mano. Foi no susto? Não foi nada Foi no susto dele Tem um headshot aqui que eu nem quero nem comentar Praticamente é um estupro Que headshot mano Pelo amor de deus E o sniper né Foi aqui mano Não mais ou menos Sei lá, média longa distancia Não foi assim longa longa não Mas foi lindo Porque o tiro é lento né Desse jogo você tem que calcular bem mesmo Sim Eu tenho um pouquinho pra frente mas foi bem na cabeça mano Puff Ih Kemp É a nossa maior chance agora hein De se encontrar Só liga uma coisa tem uma dose no sniper roxo Só pra você ficar meio assim Apreensivo Ah mas eu sei que tá na sua mão então tá tranquilo Olha olha Não digo nada a você Opa Alguém brigando ali que é pra eu matar Cê tá vendo tiro então Quem? Só tem mais sete além da gente Ai que delicia Afinou Agora vacilei Será que eu tô longe de vocês viu Eu não tô ouvindo tiro Ah não né Puta me fodei agora agora me fodei bonito Tá fora? Eu tô fora Entreguei minha posição Tem um plano cara Pega essa sua sniper roxa Essa shotgun roxa E corre Aproveita Vai que ela te dá um turbo aí Vai que ela te dá um turbo aí Vai que ela te dá um turbo aí Tá fechando bem na trinta Que é onde eu matei ele Ta fechando bem na trinta que é onde eu matei ele Ui Ih perdeu o shield Hein Fih Gostou desse tiro? Eu perdi quase a minha vida mano Foi tudo né fila da puta Se assustou? VAMORRER NÃO Não errou Não sou não, sou não. Eu até iria te ajudar aí pra matar o cara pra poder te matar. Se eu fosse o... Caralho, mano. Se não fosse o cheiro que eu tinha acabado de pegar, eu teria morrido. Filha da... Puta, mano. O cara ficou de camper dentro da casa, mano. Vem não, vem não, vem não. Não acerta não, pelo amor de Deus. Pelas caridades divinas, não. Ah, mano. Isso é nojento, cara. Nojento não. Estratégia. O cara me fez uma trap de foda, mano. E colocou o zapper de teto. Ficou isso no zapper, mano? Foi. Não, mas ele tava dentro também. Ele completou. E aí, estante aqui? Com um cheiro, sim. Não. Eu vi de gato de olho, mano. Ah, que saco, mano. Não nos encontramos, gente. Não nos encontramos. Não nos encontramos. E o seu zapper roxo? Ah, mano. Não tenho dano de naipe pra um doce roxo, não. Vai. 3, 2, 1... Play. Que merda, cara. A gente tem que tretar. É. Vamos cair no mesmo lugar. Se a gente se matar, matou. A gente se mata logo. Acho que vai ser a minha saideira. Deleza. Caiu no mesmo lugar, mas... Cada um por seis. Só sai da cidade, depois vai pegar o outro. Ou você tem que pensar de tirar a gente, né? Não, agora eu não falo aqui que é cada um aí, não. Eu já faço não. O quê? Como é que é? Sem falar com a aparência do outro. Vou jogar quieto. Também. Ninguém sabe de nada. Quer dizer... É, é? Idiota. Não vai saber. Não. Já fechei. Só fala... Só fala onde vai cair. Beleza. Beleza. Sangue nos olhos, mano. Sangue nos olhos. Vamos tentar... Vamos tentar cair lá em... Wellington Woods? Eu não sei onde é, mas vamos. Aquele canto direito em cima, Wellington Woods. Deixa eu ver aqui. Aquele labirinto. Canto direito em cima. Se o... Ali é um labirinto? É labirinto, mano. Lá no meio. Wellington Woods? Sim, é um labirinto. Naquela floresta? Sim, 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 sim. E é? É que... É que... É que no meio, tá vendo que tá aberto, né? Na clareira. Aham. Lá é um labirinto. De muita alta. Aham. Eu vou cair em cima do labirinto. Dentro do labirinto. Não, o problema é pegar a arma, né? Tem algumas casinhas próximas. Não, mas eu vou pegar a tua, pô. Sem piedade, hein? Vou pegar a tua arma. Isso. Será que faz? Vai! Ah! Deu! Todo mundo! A treta sinistra! Todo mundo vai pra lá. Treta sinistra, Eliuz. Pô... Vai cair muita gente, ó. Vai cair lá mesmo ou não? Lógico. Liberou 5 segundos e já pula. Tô apertando espaço aqui já. Tô apertando espaço aqui já. Não! Não! Eu abri o negócio! Eu perdi tempo! Abre e aperta. Fecha de novo. Ah, agora que o pau vai comer. Ah, Cave. Não pode ser saideira essa aqui não, hein? A gente não vai se encontrar de novo. Vamos ver quem domina a casa. Eu vou cair lá no meio. Se eu não me engano, cara. Tinha um lugar que tinha um copo, hein? Não, você não sabe nada. Você fica na sua e eu vou lhe matar. Vai cair logo. Deixa eu tentar chamar shot, hein? Caramba, eu dei 3 caindo, mano. Caiu já um. Meu Deus do céu. Ah! o que está acontecendo aqui? Mera merda 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 merda! Tem uma arma aqui! Eu vou sair daqui? Eu vou sair daqui, ó! Quem é que você tá com uma arma? Ai aaaaaaa Não, ok, pera aí Eu não tenho arma ainda não, covarde É nem você, caralho Mas não, todo mundo pegou as armas desse jogo aqui Eu tô ouvindo passos Eu acho que eu lhe vi Viu não Sai aqui, meu deus do céu Acabou minhas balas Eu não quero me certificar disso não Sai mais bala Sai daqui, velho Tem piedade, tem piedade Eu só tenho a picareta Graia Cadê você Ai, ai Não, não, não Graia, não Graia, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Tá muito fechado aqui Não, não Não, não Seis de vida Seis de vida Agora você vai ter que me acompanhar aqui Filha da puta, ai o cara Manuco Uuuuuh Eu tava com seis de vida, velho, um tiro qualquer Porra Ganhei Você acreditou mesmo que não tinha arma Porra, é porque eu gastei as balas matando o outro Mas você quase me pegou na picareta Não Ficou cinco de vida, né Só mais uma picaretada Quer tentar de novo? X1 rapidão Bora, bora X1 rapidão Play Ô viado, ai também Não susta Tá vinte e nove segundos? Não, não tá trinta Tá 82 jogadores 82, é Total 1x0 pra mim Foi sorte que eu achei aquela shotgun viu? Foda mano E era verde, era verdinha Que merda Tu viu como ficou bonitinho? Ficou bonitinho, eu gostei do meu domenando A paradinha novo moto Bonitinho Eu gosto dessa letra dos agri- Agriberdes Bem bonitinho Que merda Aquele labirinto não é muito legal não Vamos pro outro lugar Será negona Não, mas que bom que esse modo não tem Não tem Não tem Skill né Não é legal Sim sim Nem nada Mas o seco Secuzinho é 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 Mas será? Não, mas com certeza não vai dar nada que eu pegar e com certeza não Hum? Hum, tem um suquinho aqui de escudo E eu pensei, e se eu tomar? Tô ultrapassando já? E se eu tomar um suquinho de escudo antes de tudo? E aí, vamo cair onde? Junto com a galera, vamo deixar o ônibus tirar a gente? E onde vai tirar a gente? E lá em... aquela ali, Moish... Moishmire Parece um pântano aquilo É Não vai ali naquela casinha ali, em cima dela, na esquerda Tem que achar no pântano na arma No pântano, né? Beleza Se aquilo for um pântano... Mas acho que... Foda, hein? Ó a chuva de neguinha Eu acho que esse jogo vai fazer mais sucesso no Bator Royale dele do que no jogo dele Sim, também é Principalmente no Brasil, galera, seu pé vai estar real Você entra para passear, tem que ser cagado Olha, não está caindo mais ninguém Caio mais três Cape, mais um E você? Estou vendo você, Cape Não, não, é print Vai Negão Aperta esse passeio para ver o que acontece, Cape Aperta esse passeio para ver o que acontece É, né Opa, acho um canto promisso, hein Canto promisso, hein Canto promisso, hein A droga Deslouro, meu Deus do céu Canto promisco Eee Está caindo comigo, está ligado Não Sai daqui, Cape Sai daqui Eu acho que é alguém vai morrer Do que quem vai cair é quem morrer Sai daqui é uma bala, mano Puta que pariu Corre, mano, corre Não, não, não Não Não, não, não vai beber nada Não vai beber, não Gabundo Isso daqui, velho, deixa eu beber Não, para com isso Tem um bala ali, Cape Deixa eu pegar Não Fico batendo ali, otário Eita Tô tirando a gente Não Cape, amizade, amizade Amizade, amizade, amizade Amizade, amizade, amizade que eu vou olhar melhor a sua cara Não, velho Socorro, velho, não foi isso não Eita, fera da puta Estou escutando o barulho aí da arma Não, Cape Não, Cape Somos amigos, não somos? Somos Chega aí Vou te dar um abraço Cadê você? Morte Você ainda tá aqui? Opa, peraí O cara tá vindo aqui Fodeu, mano Vou ter condições de me matar Os dois erraram tudo Os dois erraram tudo Tempo ele pode deixar essas tiras pra depois, se não é Acho que eu vou meter perto daqui Vai cara, ganha dele O cara tá por um tiro, mano O cara tá por um tiro, eu vou botar fuera Cara, eu amo Acabou a bola Mas ela não, não 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 não, minha armada não não Minha armada não era não Hahahaha Era da Epic Ele tá com um... For um Tris 49 Eu vou nessa Eu vou ficando por aqui galera, mas amanhã tem mais Calma equipe, olha isso Ah, eu botei pra voltar já Falou